Um dos maiores pavores dos homens é carregar uma blusa social dentro da mala e ela chegar toda amassada no destino. Eu sou a Priscila Saboré, sou o Personal Organizer e hoje eu tô aqui pra resolver esse seu problema. Muitas vezes a gente vai viajar e o Hugo, meu marido, tem que levar uma blusa social. Um dos maiores pavores é que ela chegue toda amassada, né? Porque dá um trabalhão chegar no hotel e você ainda tem que resolver a passagem da camisa. Afinal, você já teve esse trabalho na sua casa, vai ter esse trabalho de novo no hotel? Então, vamos resolver isso. Como é que você transporta uma blusa social dentro da mala? O ideal é que você faça o seguinte, pegou ela passadinha na sua casa, tá? Vai fechar os botões dela, esse primeiro botão aqui é importante você fechar, tá? Pra poder manter o colarinho. Depois você vai fechar um botão sim, um botão não. Um botão sim, um botão não, tá? O famoso se não. E aí você vai virar ela ao contrário. Pra poder dobrar a blusa, tá? Deixa ela bem lisinha quando você virar. Eu tô num hotel, então eu aproveitei pra poder gravar esse vídeo pra vocês. Porque eu falei, ah, não tem que dar essa dica pro povo, gente. Vou deixar isso passar em branco, não. Aí o que eu fiz aqui? Eu preciso colocar alguma coisa aqui no meio, tá? Porque aqui no meio, assim, ó, onde eu vou desenhar. Aqui é onde, quando a gente dobra a camisa social, faz aquela marca mais feia que fica no homem. Que é uma marca aqui, assim, no meio da barriga, tá? Então a gente vai evitar essa marca. Como? A gente vai pegar uma folha de papel. Eu não tinha folha de papel aqui. O que que eu fiz? Eu tinha um catálogo de produtos que era tamanho A4. Uma folha de papel, né? O tamanho da folha de papel. Cortei aqui uma página. Vou colocar aqui no meio. Imagina que aqui, ó, é a distância do colarinho. Você vem e baixa um pouquinho até essa parte daqui, que é onde fica mais ou menos abaixo do peito da pessoa, tá? Aí você vai dobrar a blusa em volta desse papel. Dobrou aqui essa lateral. E aí vai ajeitando pra que ela não fique com ruguinhas, né? A manga, você vai fazer assim, ó. Vai trazer ela pra cá pra ela acompanhar o corpo, tá? A outra lateral você vai fazer a mesma coisa. Aí você já tem o quê? Um retângulo, né? Agora você vai dobrar aqui no meio, tá? Aqui no meio tá a nossa folha e você vai evitar aquela ruguinha no meio da camisa, tá? Você vai transportar ela dentro da mala assim, ó. Vou colocar ela dentro da mala pra vocês verem. Aqui, ó, olha só como é que ela tá gordinha aqui, ó. Isso aqui vai evitar aquela linha no meio da barriga. Ó, botei aqui na mala, tá? De preferência você coloca assim, de um lado da mala que você não vai colocar nada em cima, né? Se você só tiver aquela mala que tem um lado só, você coloca tudo dentro da mala e isso aqui vai por último, tá? Essa blusa aqui é a última a ser colocada na mala. Depois é só fechar. Agora é claro que com isso a gente evita a maioria dos risquinhos nela, né? Dos amassadinhos, tá? Agora, se mesmo assim ela chegar do outro lado, né? Com um pouquinho de amassado, o que você pode fazer, tá? Você molha um pouquinho assim com a sua mão, tá? O amassadinho da blusa e vem com o secador do hotel passando a sua roupa, tá? O secador um pouquinho longe da roupa, não gruda ele, né? Vem passando assim, ó. E aí vai sair aquela ruguinha e você vai ter uma blusa bem lisinha pra usar. Se você costuma viajar e tem dificuldade de fazer a sua mala, eu tô colocando aqui abaixo desse vídeo um link pra minha checklist de viagem. A checklist é muito importante pra você montar a mala e não esquecer nada, né? Porque afinal você vai viajar e não quer ficar preocupado em comprar coisas do outro lado quando você chegar na cidade. Baixa essa checklist pra você e tenha sempre do seu lado quando você for fazer uma mala. Me diz aqui nos comentários se você já baixou a sua checklist e se você já costuma fazer alguma coisa diferente na sua mala. Eu quero ler, hein? Um beijo e até o próximo vídeo.